Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletronicaparatudo.com.net.org Pessoal, vocês estão vendo? Vlogão da madrugada número 12 Cara, quanto tempo hein? É, o 11 foi algum tempo atrás Botiquinha da Eletrônica tá por aí, teve o Arduino Brasil e Live Pessoal, vlogão! Cara, tá difícil hein? Tá bem complicado gravar vídeo aqui pra gente Porque o tempo do trabalho, eu também de vez em quando, ontem por exemplo foi um dia que eu me senti bastante mal Não passei bem e não consegui fazer nada ontem, Deus me livre, mas hoje estamos aqui E pessoal, é o seguinte, recebemos ontem, antes de ontem na verdade Uma placa eletrônica de um indutor, tá? De um indutor não, de um do it yourself, né? Uma têmpera de indução Como funciona um fogão de indução, né? Aqueles que a gente não tem fogo, mas coloca a panela em cima Que não seja de alumínio, creio eu E ela seja de ferro, seja um material ferromagnético E coloca ali em cima e não tem fogo, mas ela esquenta, 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 esquenta É isso, então, um colega, um amigo meu, não gosto de falar colega, mas aí um colega, um parceiro colocou Ah, dá pra consertar? O que aconteceu nela? Cara, eu fui ligar e ela não funcionou Ah, veio de outra pessoa Tá, só de uma inspeção visual já deu pra ver que os transistores de potência Os chaveadores ali, os que mantêm a oscilação, vamos dizer assim Com a carcaça já variada, ou seja, queimados, já não estavam bons E aí tu vai ver, tem diodo de alta potência ali Tem diodo de baixa potência Esse MOSFET, o RFP260N Tem uma baixíssima resistência a dreno, supridor, se eu não estou equivocado É 0,08 ohm É muito menos de 0,5 ohm É um transistor aí meio complexo Não é baratinho não, me parece que custa de 10 a 20 reais aí uma unidade Bom, infelizmente, parece que a unidade aqui do meu colega, do meu amigo, do meu parceiro Foi pro blau 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 Por quê? Cara, dois transistores MOSFET e RFP260N 40 reais aí, mercado livre, mais o frete Seis capacitores MKP Seis capacitores do tipo MKP Próprios pra fogão de indução Inclusive os industriais 0,33 microfarad por 1.200 volts Seis, cada um custa por volta de 15 a 20 reais aí no mercado livre Cara Complexo Complexo Uma placa dessa no mercado livre, 450 pau Na China 80 reais 120 reais Não sabemos se vamos receber Não sabemos se vamos ser taxados Mas, infelizmente, eu vou agora partir pra uma nova tela mostrando os componentes pra vocês E vou dizer o que aconteceu pra isso queimar dessa forma Vamos lá Bom pessoal, estamos de volta e essa é a placa eletrônica Já está um pouco, eu tirei aqui só os pés dela Tá vendo? Tá vendo? Mas... Então estou... Aqui está o tubo de cobre Que a placa utiliza pra indução Né? Aqui Bem bacana esse tubo até, por sinal E aqui está, ó O que eu já desoldei lá da placa do parceiro Que... Olha aí O IZ RFP Vamos lá Olha o estado desses meninos aqui, ó Eles trabalham em paralelo Chega a estar quebrado, pessoal O primeiro Ali, ó Trincou total aqui, ó Bom Transistores de potência MOSFET Eles têm uma tensão dreno supridouro, tá De 200 volts Uma resistência de dreno supridouro muito baixíssima Eu falei 0.08 ohm É de 0.04 ohm A resistência é muito, muito baixa no estado ligado É muito baixa a resistência Ou seja, esse cara Dissipa menos calor que deveria E a corrente de dreno é de 50 amperes cada um Por isso, esse modo É de 1000 watts Tá Bom, pessoal Infelizmente Transistores em curto Queimado Diodos N 1N47442 De 12 volts Em curto Resistor De 10k Tá vendo aí, ó Ficou bom Sobreviveu Mas não Não deu conta do tranco Por quê? Porque os transistores morreram Mesmo com os dissipadores Que são soldados na placa Vejam vocês, ó Aqui na luz Câmera, por favor Olha lá Esses dissipadores são soldados na placa Tá vendo aqui, pessoal? Então Mesmo com os dissipadores Os transistores morreram E Bom Eu acredito que esses resistores de potência aqui, ó 470 ohms de 5 watts Eles vão estar bons A bobina também, agora Não sei o estado dos capacitores eletrolíticos aí, ó Do tipo MKP 033 microfarge 1200 volts Tá vendo aqui? Show, hein? Porra, esses caras tem que tá bom aí Assim eu devolvo a placa do parceiro lá Com componentes que são Utilizáveis pra se montar uma Uma nova Tempera de indução aí Ferromagnética Não é não, pessoal? Então é isso Queria deixar pra vocês Ah, mas Rodrigo E qual foi o pau dessa parada aí? Cara É o seguinte Isso aqui, ó Vai conectado Aqui Ó Vem aqui E aqui Tá? E pessoal O lance é O que aconteceu pra queimar Que eu creio Foi Não, não Claro, sabemos que A Unidade ferromagnética Que vai Adentrar esse Tubo Né Que vai Tá induzindo ali Tensão É Tem que ser No máximo Dois terços Do tubo Um terço Dois terços Desse Diâmetro Tá Acredito que o Diâmetro do objeto Era maior que isso E pior Ah Não se deve tocar Nenhuma das partes Nenhuma Né É induzir É no meio Quando tu toca Não é mais indução É contato Cara Já era É curto E o pior Quando tu faz isso Ah Mas como se faz isso? É difícil Mas não precisa fazer isso Basta isso Então pessoal Acredito que foi aí Que a partir daí De um toque aqui Simultâneo Já era Cara Começou a pegar fogo A partir do transistor Do diodo Não aguentou E claro Começou aqui Com a energia armazenada Tanto nos capacitores Eletrolíticos MKP Com a bobina Né O indutor Cara Então infelizmente é Essa placa aqui Ó Tá vendo ali dentro Os resistores de potência Mostra ali Cameraman Por favor Pra finalizar Tem ali dentro Os resistores de potência Não é do tipo N4007 não Pessoal Esses caras aqui Aguentam muito mais corrente O 4007 aguenta 1A Só vocês verem Que isso aqui Ó Aguenta 50A De quanto é aquele diodo lá É isso É complexa a manutenção Desse cara aqui no Brasil Dessa placa Então Quando você vê no mercado livre Quase 500 reais Isso aqui Bom Você recorre a China Infelizmente Mas é isso pessoal Vlogão da madrugada Número 12 Obrigado pela presença Não teve aqui Um ensinamento Mas Eu vejo que isso aqui É um circuito bacana O O meu amigo aí Pediu pra ver E eu falo Componente Muito interessante Cara Cada capaço Todo esse aqui é 12 reais No mercado livre No mercado livre Bom E uma coisa bacana Da indução é Quando a gente tem que dobrar metal Quando a gente vai fazer Tipo uma esteira Igual fizemos aí Um tempo atrás Bastante um tempo atrás Mas Naquela época Não teríamos isso aqui Nem tenho Mas agora eu já vi Que existe A hora que tiver aí Um Um troco sobrando aí Obrigado a todos Que contribuem Obrigado ao patrocinador Pessoal Nosso patrocinador oficial Loja Arduino Mega Ponto com Ponto BR Pessoal Patrocinador oficial Do canal Eletrônica Para Tudo Ponto com Só componentes De qualidade A embalagem Nota 10 E Muita variedade De componentes Que é chassi De carrinho De robô E tal Vai lá Então pessoal Recomendo Bato palma E o que eu recomendo É porque eu consumo Isso aqui Não comprei de lá não Mas Eu estou fazendo aí Um merchandising Porque é uma coisa Que eu acho que vale Tem muita gente Que me manda e-mail Perguntando Onde eu compro O componente de qualidade Onde eu faço Ó O patrocinador Lardo Inomega.com.br Ó Já tem 7805 Já tem regulador de tensão 7812 Já tem capacitor Já tem capacitor De cerame Um monte de coisa lá Vão propondo Que o cara Ó Vai aumentando a lista E fico aí Quem comprou essa placa Quem conseguiu Botar ela em curto E recomendou E consertou Somente um transistor Comenta aí no vídeo Fica com Deus todo mundo Obrigado pela presença Desculpa o tempo ausente Mas pessoal Rezem por nós Um abraço Tchau AudioJungle AudioJungle Tchau Tchau Tchau